Olá, o Galpão Nativo está pra lá de especial. Vamos receber um dos maiores músicos latino-americano, Dante Ramon Ledesma. Vamos receber um dos maiores músicos latino-americano, que não havia tentado separar-nos. Este canto hoje quer acercar-nos. Cantar, soñar, foi o coração americano. Não haverá mais dor que nos detenha. Somos perante Deus. Todos, todos, irmãos. Canta, coração, canta de novo de la paz pelo amor de tantos povos. Que se ousa ao longo do universo. O amor aqui na terra é Muito mais que um sentimento. Cantar, soñar, foi o coração americano. Não haverá mais dor que nos detenha. Somos perante Deus. Todos, irmãos. Nascido na pequena Rio Quarto, nas proximidades da fronteira entre as províncias de Córdoba e La Pampa, Dante Ramon Ledesma tem músicas que marcaram a vida dos latino-americanos, como Orelhano, O Grito dos Livres, A Vitória do Trigo, entre tantas canções que ultrapassam os sotaques, os idiomas e as fronteiras. É uma grande alegria ter receber aqui no Galpão Nativo Dante Ramon Ledesma. Muito obrigado, Carlito. Tu já sabes que nós temos tantos anos de fraternidade, de compartilhar palcos, de admirar os colegas, aquilo que eu sempre digo para todos, o prazer imenso sempre é meu. Dante, a arte musical sempre fez parte da tua vida. Desde pequeno, como foi que tu aprendeu a tocar e a cantar? Como é que começou isso? Eu acredito, cachoeira que eu tinha, porque contava a minha mãe, minha irmã também às vezes me conta, meu pai também me lembrava com muitas coisas. Eu tinha três anos, quatro, e se pegava só uma rádio em Rio Quarto. Suma A.M. Cantavam os chalchaleiros, os fronteiriços, os trovadores, Eduardo Falou, Jorge Cafrune. E aí, aquilo que eu tinha como instrumento? Um valde de plástico, duas colheres enroladas assim com um pano, me sentava no chão e pensava que era um bombo. Aí eu cantava. e lembro da primeira música que cantei com cinco anos, quando eu já tinha um bombo que meu avô tinha comprado para mim. Um bombo pequenininho e fui no Teatro Municipal de Rio Quarto. Era um festival beneficente. E, de repente, ali, meu pai me anotou. Ah, que eu queria colaborar porque eu queria colaborar. E cantei. Cantei esta música aqui. Zamba de minha esperança amanecida como um querer sueño sueño de minha esperança amanecida como um querer sueño 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 del alma que a veces muere sin florecer zamba a ti te canto porque tu canto derrama amor cariz que vai envolvendo 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 miste com com Como eu sei Estrella Deja que cante Deja que quiera Como eu sei O tempo Que vai passando Como esta vida Não volta mais O tempo Me vai matando E o teu carinho Se vai, se vai O tempo Me vai matando E o teu carinho Se vai, se vai Fundido Em horizontes Sou polvareda Que o vento vai Samba Já não me deixe Já não me deixe Eu sem tu canto Eu não vivo mais Estrella 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 Como eu sei Que maravilha Que maravilha Cinco anos Cinco anos Em outros repertórios Quando já não há de nome Samba para não morir O quiaqueño E Eu tinha Tinha meu avô Tinha meu avô Que era o incentivador De todos Meu primeiro público Me lembro Me lembro quando eu cantei No teatro Contaram para mim Que meu avô Foi o primeiro Que esteve no meio Lá no público Sentadito Duas horas antes de começar o espectáculo Já para te assistir Para me assistir E vem cá A cultura tradicional Do Pampa Sempre esteve presente Na tua trajetória musical Claro porque na escola Cachoeira na escola Também nos ensinava Onde eu estudava Eu fiz 3 anos Fui alfabetizado Na escola Municipal Dalmácio Vélezárfil A 3 quadros da minha casa E aí a professora Ensinava a cantar O himno Marcia da bandeira Todas essas coisas Inclusive samba De minha esperança Eu aprendi com ela Que ensinava o coral Dos gurias E das gurias Separado Já era um coral A cantar folclore Porque na Argentina Naquele então Era obrigatório Duas horas de aula Nas escolas primárias De folclore Argentino Tá bem Era uma matéria a mais E isso claro que veio Refletir na tua música Até hoje né Até hoje E isso que me ajudou E me ajuda A viver A enfrentar momentos Sobretudo quando Tu pensas que Está tudo bem Mas te faltava algo Como faltava comigo Quando eu estava estudando Ou quando Escolhi outros caminhos Mas faltava Faltava o som De um violão O momento de um canto Ou talvez de uma poesia Nunca Pude me separar Nem quero me separar Da música Beleza Então vamos fazer outra música Vamos fazer uma Que Junto com Mário Leu Silva Antes de Orelhano Um dia nos encontramos Na casa dele E ele me mostrou Esta letra Se chama Ginetes De ilusões Mário Leu Silva Fúria De este Tordilho Que Enveredou Pra Tão longe Tão distante Do seu trilho Se cair Não mais Levanto Se gritar Não soubido O bagual Nunca compreende Caprichos Não tem sentido Por isso A luta Prossegue E vencer O ser Vencido Lá Vai um ginete Montando ilusão Sonhando bem alto Tão perto do chão Lá vai um ginete Montando ilusão Sonhando bem alto Tão perto do chão Toda vitória consagra A derrota nos ensina Nunca confiar por inteiro Na sorte Na medicina Somente Somente Deus tem resposta Quando esperança Quando esperança Termina Termina Morador desta campanha Parceiro da solidão Parceiro da solidão Outrora 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 Rebelde Música 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 Onde aves com filhotes Buscando palhas pra seus ninhos Lá vai o jinete Montando ilusão Sonhando bem alto Tão perto do chão Lá vai o jinete Montando ilusão Sonhando bem alto Tão perto do chão